Oi galera, tudo bem com vocês? Eu espero que esse vídeo aqui tá tudo ótimo. Se você é novo aqui no canal, meu nome é Beatriz e bem-vindo a mais um vídeo Rei Bia. No vídeo de hoje eu vim conversar com vocês mais uma vez, porque já tivemos essa conversa algumas vezes aqui no canal sobre produtividade. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando de como eu me organizo pro semestre, como eu ia me organizar pra esse semestre aqui da faculdade online e tudo mais. E aí eu dei algumas dicas, falei como que eu uso o pleno. Em outro momento, algumas semanas atrás, vou deixar aqui também, tudo vai estar aqui nos cards, os vídeos que eu tô falando e também vai estar aqui na descrição se você quiser assistir depois. Algumas semanas atrás eu fiz um vídeo que eu tava pintando aquarelinha, que é o meu hobby, meu grande hobby da quarentena. E aí eu tava conversando sobre produtividade tóxica. Porque toda coisa tem o seu lado oposto, né? E eu acho que a gente precisa falar sobre isso. Eu sou uma pessoa que eu falo muito sobre ser produtiva aqui no canal. E eu sei que toda essa aura, toda essa energia de produtividade pode fazer mal pras pessoas. Inclusive já fez muito mal pra mim. Então eu achei importante vir falar sobre esse outro lado. Enfim, depois vocês assistem lá o vídeo, vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Então nesse vídeo eu vim dar cinco dicas pra você ser um pouco mais produtiva, produtivo. Lembrando que a gente tá na pandemia. Lembrando do contexto que a gente tá. Então isso quer dizer o quê? Que a gente não tá em condições normais de temperatura e pressão do mundo. Pra gente achar que a gente tem que exigir tanto. Que a gente tem que ter a mesma produtividade, o mesmo desempenho. E ser extremamente eficaz e eficiente. Igual a gente era num momento que não tinha pandemia, né? Então assim, esse vídeo é levando esse contexto, esse cenário em conta, tá bom? E eu acho que tudo isso faz a gente refletir um pouco. E talvez levar esses mesmos hábitos pra um momento pós-pandemia. Então, essas dicas é pra quem se sente que tá num limbo. E eu mesma já falei aqui no canal pra vocês em um outro vídeo também. Eu não tava conseguindo... Beio que saio do lugar, sabe? Metaforicamente, assim. Eu não tava conseguindo produzir. Eu tava conseguindo, assim, às vezes nem levantar da minha cama no dia. E eu sei que muitas pessoas se encontram nesse limbo. E assim, é extremamente justificável. Assim, não tem nem o que dizer. Todos nós, com tudo que tá acontecendo, poderíamos estar nessa mesma situação de limbo. Então, esse vídeo é pra dar uma luz, talvez. Dar umas diquinhas pra quem quer sair desse limbo. Pra quem não tá conseguindo se organizar. Pra quem tá com a cabeça um pouco bagunçada. E não... Esse vídeo não é pra colocar pressão em ninguém, hein? Tô deixando aqui já avisado. Não é pra colocar pressão em ninguém. Vamos cada um respeitar seu tempo. Não quer dizer que você tem que fazer tudo que eu vou falar aqui arrisca. É só um direcionamento. O que funcionou pra mim. Talvez possa funcionar pra vocês. E eu tô aqui dividindo. Então, dado esses avisos, né? Que eu acho importantes. A ninguém se sentir pressionado. Enfim, ser 100% positivo. Vamos lá. A primeira dica, que assim, eu acho que é a mais crucial. E por isso ela veio em primeiro lugar. Porque todo o resto depende dela. Crie uma rotina. Ou pelo menos um esboço de uma rotina. O mais próximo de uma rotina que você conseguir. E aí você vai falar pra mim. Beatriz, pelo amor de Deus. Como é que eu vou criar uma rotina no meio de uma pandemia? Não tem como. Tem. No meio da pandemia. Esse negócio de quarentena. De EAD. De ensino remoto, emergencial. E o caramba. De home office. A gente concentra todos os nossos afazeres em casa. Né? Pelo menos quem tem essa possibilidade de estudar em casa. De trabalhar em casa. Acaba concentrando muitos afazeres que antes eram em outros lugares. Separados. Em casa. E a nossa casa é o nosso lugar de descansar, né? Então, quando a gente traz tudo isso pra casa. A gente acaba misturando. E vira uma grande bagunça entre até onde vai a Beatriz profissional que tá trabalhando. Até onde vai a Beatriz estudante. Até onde vai a Beatriz que cuida de casa. Até onde que vai o momento de cozinhar. Até onde que vai o descanso. Então, assim, as coisas ficam muito embaralhadas. E é muito fácil a gente se perder nos horários. E não delimitar horários, né? Eu falo por experiência própria. Eu ainda tenho muita dificuldade em delimitar horários. E aí a gente acaba se perdendo. O nosso relógio biológico fica bem confuso. E gera um monte de desequilíbrios, né? Então, criar uma rotina ou mais próxima rotina que você conseguir. É muito importante pra você segurar as rédeas do seu cérebro, sabe? Então, seu cérebro sabe que aquele seu horário de dormir é importante dormir bem durante esse período, né? Aí seu cérebro sabe a hora que você acorda. Seu cérebro sabe, enfim, os momentos. E isso não quer dizer que todos os dias tem que ser igual. Eu falo por mim mesma. Meus dias são completamente diferentes. É importante a gente dar atenção pra essas coisas que tem a ver com a nossa sobrevivência, né? Tipo, nosso sono e se alimentar bem. E montar nossos horários ao entorno disso. Vai eu de novo pregar a palavra do planner. Já tem um vídeo aqui no canal sobre o planner. Como que eu tô me organizando esse semestre. Então, eu não vou me estender muito. Porque depois vocês pegam aquele vídeo que ele é assim, tá? O dossiê do meu planner. Vocês pegam aquele vídeo lá que tem tudo. Eu falando como que tá, como que eu me organizo. Mas, basicamente, eu tenho essa visão semanal. E aí eu já coloco, tipo, todo começo de semana eu coloco tudo que eu tenho pra fazer. Eu grifo por cor, por categoria e tudo mais. E isso me ajuda a criar mais ou menos uma rotina. Eu saber mais ou menos o que eu vou fazer naquele dia. Então, recomendo muito o planner, né? Mas se você não quiser usar o planner e quiser usar outro método, você sabe o que funciona melhor pra você. A moral dessa dica é... Precisamos de uma rotina. É igual criança. Criança precisa de rotina. A gente também precisa do mínimo de uma rotina. Porque senão a gente fica tudo confuso. Segunda dica. Vai parecer a maior dica de coach quântico aqui. Pelo amor de Jesus Cristo, eu faço psicologia. Eu abomino coaches. Na hora que você acordou, arruma a p*** da tua cama. E troca de roupa. Gente, acredita em mim. Arruma a cama. Nem que seja assim. Esticou o cobertor que você tava dormindo. Não tô nem falando pra você, enfim, periquitar, colocar almofada. Estica o cobertor que você tava dormindo. Pra você saber que ali não é mais um lugar convidativo pra você ir deitar de volta. E troca a roupa que você tá. Troca o pijama pra uma roupa pra você passar o dia. Gente, isso... Então... Como que eu explico de uma forma bem fácil? São dicas que a gente dá pro nosso cérebro de que aquele não é mais o momento de dormir. Pode parecer tosso, mas é uma forma da gente educar o nosso cérebro, né? Tipo, é a mesma coisa de você colocar a roupa de academia antes de ir pra academia. A roupa de academia já diz ao seu cérebro que você vai fazer um exercício. Então a roupa de passar o dia, a roupa de ficar em casa, enfim... Que você troca e tira o seu pijama, já avisa o seu cérebro que acabou o momento de dormir. Eu, às vezes, vou além. E isso muda muita forma que eu me sinto. E eu dou uma arrumadinha. Então, assim... Às vezes eu tenho aula que eu vou ligar a câmera. Ou reunião que eu tenho que ligar a câmera. Eu passo uma maquiagenzinha, tipo um corretivozinho. Passo um rímel e tudo mais. Dou uma ajeitadinha no cabelo. Enfim, às vezes eu vou um pouquinho além. Às vezes eu até coloco brinco, colar pra ficar em casa. E isso muda muito. Gente, muda muito. Pelo menos pra mim, assim, muito a forma que eu me sinto em relação ao dia. Se eu fico o dia todo com blusão ou com pijama. Que seja. Não rende. Inclusive, queria recomendar um livro pra vocês. É um livro que eu li. E ele é todo referenciado em estudos científicos psicológicos. Que se chama Hábitos Atômicos. Ele é uma maneira bastante embasada cientificamente de você deixar maus hábitos pra trás. Tornar mais fácil a construção de novos hábitos. Bons, no caso. A terceira dica, eu acho que você não tá pensando nisso. Mas é o que tem funcionado muito pra mim. E eu demorei muito pra entender que eram necessárias pausas. Você precisa inserir pausas na sua rotina. Pequenas pausas. Como eu sempre venho aqui conversar sobre as coisas que eu tô vivendo na minha vida, vou ser bem sincera. Há pouquíssimo tempo, tipo assim, há uns dois meses, que eu não entendi que eu precisava inserir pausas na minha vida. Então, assim, passei 2020 inteiro assim. Me matando de fazer as coisas que eu tinha pra fazer e descansando só se tivesse tempo pra descansar. Então, entendi que eu funciono melhor. E eu acho que a maioria das pessoas funciona melhor quando a gente tem pausas. Descansos. Pausas estratégicas. Que ajudam eu recarregar, eu descansar a minha mente, que me ajudam a lidar com uma rotina pesada. E isso parece assim, você começa a ficar tão bem e tão energizado pra lidar com as coisas, que deixa de acontecer o que acontecia muito comigo. Eu começava a semana com bastante energia. E aí, assim, muita coisa pra fazer, muita coisa pra fazer. E aí chegava quarta-feira, eu já tava assim, exausto. Já não tinha mais energia nenhuma. E ia empurrando com a barriga até final de semana, até começar a semana de novo. Porque aí eu tinha o tempo de descansar e começava a semana de novo. Quando eu comecei a inserir pausas estratégicas na minha rotina, então pausa estratégica é tipo assim. Acordei, aí eu assisti uma aula que tava gravada, em seguida tive uma aula síncrona, né, que fala. Entre elas, para. Não é para e fica no celular. Olha, pra alguma coisa que não seja tela, dá uma volta na casa, nem que você, tipo, vá, cozinha e volta. Para um pouco, faz pausas estratégicas. E isso tem me ajudado muito, muito, muito. Porque aí eu vou descansando de pouquinho em pouquinho e nunca tô, assim, exausta pra lidar com a minha rotina. Não sei se vocês entenderam, mas é uma coisa que tá funcionando muito pra mim. E eu gosto de compartilhar essas coisas, esses meus insights que eu tenho em terapia, as coisas que eu faço pra tentar me ajudar. Tá difícil lidar com tudo isso, é muito fácil a gente ficar cansada mentalmente, né, com o tanto de coisas que a gente tem pra fazer. Mas tudo que a gente tem que lidar emocionalmente com o país, né, com tudo que vai acontecer, não precisamos nem citar, né. Quarta dica. Vai eu, de novo, pregar a palavra do anote as coisas. Eu tinha muita mania de não anotar as coisas que eu tenho pra fazer. Eu tinha tudo na cabeça, só que as datas e a ordem das coisas que tinham que ser feitas se misturavam. Algumas se perdiam, inclusive, ficavam sem ser feitas. Então, tipo assim, o horário de dentista, o horário dessas coisas ia pro saco. E detalhes sobre, sei lá, um trabalho, essas coisas assim, tudo se perdia na minha cabeça. E eu ficava ansiosa de ter tudo aquilo pra fazer e precisar lembrar de tudo e precisar dar conta de tudo. Então, essa dica é, coloque no papel o que você tem pra fazer. Não interessa se vai ser o planner, se vai ser um post-it, se vai ser as notas do seu celular, se vai ser um trelo da vida. Não interessa. Coloca no papel o que você tem pra fazer. E isso me ajuda a, tipo, simplesmente relaxar a ansiedade que eu tinha pelas tantas coisas que eu tenho pra fazer. Porque tá tudo ali. E se eu esquecer, vai tá ali. Eu vou saber o que eu tenho pra fazer. E isso te deixa usar a sua cabeça pras coisas que realmente você precisa usar. Sem precisar estar ligado 100% do tempo com as anteninhas ali do tipo Preciso fazer isso, preciso fazer isso, preciso fazer isso. Eu era essa pessoa. E a partir do momento que eu comecei a escrever o que eu tenho pra fazer, a ansiedade em relação a isso abaixou. E aí eu conseguia focar em uma coisa de cada vez. Então é uma dica que é super simples e funciona muito. E a quinta dica, eu não poderia deixar de falar aqui pra vocês, né? Uma coisa que eu tenho falado bastante nos vídeos, aqui principalmente vídeos de aquarela. Se você não sabe, é um vídeo que eu fico lá pintando, fazendo minha aquarelinha. E eu converso sobre algum assunto que está na minha cabeça, algum assunto que surgiu na terapia. E eu compartilho com vocês, porque eu acho que às vezes saem coisas muito legais, essas conversas, né? Enfim, com a terapia, com as amigas. Então, a quinta dica é respeite a si próprio. Falei sobre isso também no último vídeo de aquarela, se eu não me engano. E quando eu falo respeitar a si próprio, é respeitar os nossos limites. O limite do nosso corpo, os limites da nossa saúde física e psicológica. Então, de novo, a gente tem que lembrar que a gente já está pressionado por si só. Pela situação atípica que a gente está. Da pandemia, da quarentena, isolamento, é muito complicado. Porque somos seres sociais. Então, quando eu falo de respeito, é a gente entender que a gente já está extremamente afetado. Por todas as notícias que a gente vê todos os dias, por tudo que a gente vê na rede social, de tudo que está acontecendo. Pela falta de perspectiva, por esse isolamento prolongado. Pelas saudades, por tudo. A gente está afetado. Não gera ansiedade, tristeza, muitas perdas. Tudo, 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 tudo. Então, a gente tem que entender que o nosso limiar, o nosso limite, está muito menor do que em qualquer outro cenário que não seja da pandemia. Então, é bom a gente olhar para nós mesmos com carinho, com compaixão, com paciência. É um exercício diário. Mas que, quando a gente tem essa calma com nós mesmos, a gente consegue produzir mais, com mais intenção, estando presente no momento. Então, essa mensagem que eu ia deixar, essas foram as cinco dicas. Espero que tenha ajudado alguém que está assistindo. Foram coisas que eu estou dizendo por experiência própria. Foram coisas que me ajudaram. Não necessariamente são coisas que vão ajudar vocês, mas eu espero que ajude. Lembrando de novo, vamos com calma. Cada um no seu tempo, né? Nada de pressão. É só porque eu sei que a gente tem coisas para fazer, e não tem como simplesmente a gente largar tudo, tacar tudo para o ar. Apesar de dar vontade, bastante. Mas não tem como. Eu entendo que muita gente que me assiste também está na faculdade, ou está na escola, ou precisa trabalhar, ou não precisa trabalhar, né? Eu entendo que está difícil para todo mundo, e que enquanto toda essa causa acontece, a gente ainda precisa fazer as coisas que são nossas obrigações. Então, já que a gente tem que dar conta das obrigações, essas foram cinco dicas para passar por tudo isso de uma forma um pouquinho mais suave que seja. Então é isso. Se você tem mais alguma dica, se você quer conversar sobre, deixa aqui nos comentários. Se inscreva no canal, ative os sininhos e notificações para não perder nenhum vídeo legal que a gente tem nesse canal, nenhum outro bate-papo. Os links dos vídeos que eu citei vão estar todos aqui nos cards e na descrição. O link do livro que eu citei também vai estar na descrição. E é isso. Fiquem bem, cuidem dos seus, e até o próximo vídeo. Tchau.